Tentativa do Andrei, faz a bola errada, a recuperação da equipe do Botafogo que puxa o contra-ataque. Já vem por dentro para jogar aqui a tentativa do Matheus Anjos. E o grito ali é ligado, ligado, ligado. Vamos para todo mundo ficar ligado. Botafogo e Paraná é o jogo. Alisson tem escanteio, a equipe do Botafogo. Arbitragem autoriza. Cobrança do Gilson, bola viajando, ventreta de cabeça. GOOOOOOOL! 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 Botafogo! GOOOOOOOL! No comecinho do jogo, para a alegria do Claudinei Oliveira. O escanteio batido, o toque do Gilson, o desvio. Aí o último a tocar da bola foi o atacante. A bola entra, você vê de novo. Por todos os ângulos para você curtir. É gol do Botafogo. O Botafogo faz 1 a 0, você vê de novo. A bola pela esquerda. O toque de cabeça do Rafinha. É gol do time do Botafogo, está na frente. Toque lá na esquerda do Bressan. Andrei. Boa bola por dentro, chega na área. A chance do time do Paraná. O chute, a bola vai embora. A tabelinha foi boa demais. Chegou o Jean. Vitor, você vê de novo. Tabelinha feita. O Jean falou, ah, ninguém vem. Eu vou para cima. Patão de pé direito. A bola saiu, teve a chance. O time do Paraná teve a chance do empate. A posse de bola da equipe do Paraná. A bola chega bem na direita para o Gabriel Pires. Rolou para quem vem de trás. Veio um chute. A defesa do Darlay. Darlay se esticatou do Bruno Gomes. O centroavante recebeu um bolão do Gabriel. Bateu de pé direito. A defesa do Darlay. Chega o Paraná. O Paraná está gostando do jogo. Essa bola estava indo para o cantinho. O Darlay se esticou todo para fazer a defesa. Do Botafogo para a cobrança Ronald. Já autorizado Ronald. Pé direito. Bola viajando. O árbitro marca pênalti. O árbitro não titubeou. O Vanderlson Alves de Souza apontou a marca da Cal. Os jogadores do Paraná nem reclamam. Você vê. De novo. Salve espínula central do Apitu. Pênalti muito bem marcado, Dinei. A gente está vendo nesse momento o braço aberto. Na lateral do ombro, como a FIFA recomenda nessa altura. Bloquear a passagem da bola em uma cobrança longa. Em uma distância longa. O jogador em nenhum momento fez uma possibilidade ou um movimento de evitar que a bola tocasse no braço. E o árbitro em campo, bem posicionado. Vem da imagem agora. Completamente aberto. Está lá tocando no braço. Um lance difícil. O árbitro correto marcou o pênalti. E vem para a cobrança o camisa 10. Matheus Anjos. Ele contra o Alisson. Expectativa criada. É pênalti no estádio Santa Cruz. Partiu Matheus. Pé direito. Alisson. As equipes elas são aí. A gente está vendo o replay da defesa do Alisson. Só um parênteses. Foi importante essa defesa para o Paraná e principalmente para o Alisson. porque ele vinha sendo muito cobrado. 41 anos. Toque do Matheus. Lançamento para a direita. Para a velocidade do Ronald. Ele contra o Roberto. Roberto chega. Ganha dele. O Ronald está de frente. Rolou para quem vem de trás. Chega para cortar o Paulo Henrique. Lúcio Flávio que é um dos assistentes do time do Paraná. Enquanto a gente mostra mais uma vez ali a jogada do Ronald. Rolou para trás. Mas o Ronald fez certinho. O Ricardo jogou para quem vinha de trás. Bola dele perfeita. Ele ganhou do Roberto. E estava um pouco sem ângulo com a saída do Alisson. Ele serviu o companheiro. Mas o Paulo Henrique teve a percepção de fazer a cobertura. E conseguiu salvar que era o segundo gol do Botafogo. Não errei não. O centroavante estava como zagueiro mais uma vez. Aí o Andrei põe a bola na área. Não entra essa bola do Andrei. No toque para tirar do goleiro. Você vê de novo. A bola do Paulo Henrique. O toque de cabeça tentou se virar ali. O Jordan nem chegou a tocar na bola. Teve chance o time do Paraná. Quase faz o Andrei. Joga o Botafogo. Bola na esquerda. Esse é o Luqueta. Luqueta fica com ela. Roberto na marcação. Luqueta vem por dentro. Faz a finta. Luqueta bate para o gol. Vai lá em cima o Alisson. Hashtag Alisson nunca critiquei. Foi lá em cima. Fez a defesa. Você vê de novo. Luqueta no bico da grande área. Bateu para o gol. Tinha endereço certo. Foi lá em cima. Alisson. Que já defendeu um pênalti. Para a defesa. Tem escanteio do Botafogo. Para Meritão. Meritão por dentro. Devolução para o Marcelo. Marcelo joga com o Jean Vítor. Vem cruzamento. Vem bola para a área. Para a defesa do Dardy. Sport TV. Somos todos campeões. E com o grafite. Com o Rafa Rezende. Agora vem o Marcelo. Marcelo põe a bola por dentro. Boa bola para Léo Castro. Faz o cruzamento para o Bruno. Passa por ele. Passa pelo Dardy. Para desespero do Alain. Você vê de novo ali. Bola para o Léo Castro. Cruzamento. Tocou ainda na cabeça do Bruno. A bola saiu. A esquerda do Dardy. Pressão do Paraná no finalzinho do jogo. E na década do Jornalismo no setembro. Vi foto do DoDo do Diaberes. teachingão do 데모. Ativamento. meta das moto. Aётсяa a gente defender da Colo. Por favor! Filogo! Avenite pcióro!